E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, estamos aqui agora, localização Madame Nazar, enquanto eu vou subir no mapa, vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha que tá bacana demais, seu joinha é sinal que estão gostando aí da nossa playlist, lembrando também que temos playlist de plantas, temos playlist de aves, temos playlist de peixes, e temos playlist aí de animais pra você matar os seus desafios diários o quanto antes, Madame Nazar hoje se encontra aqui ó, opa, Boulder Blade em Rhodes, pega uma viagem pra Rhodes, vem aqui em Boulder Blade, já aproveita, visita essa casinha aqui ó, que geralmente costuma ter item aí, não sei se hoje vai ter, mas geralmente costuma ter moeda, costuma ter carta, já visita ali que já que tá aqui, o vídeo de hoje é esse então, espero que tenham gostado, PlayUniPlay, tamo junto sempre! Valeu!